Perri, ó, dá um pé aqui, ó Vou sinalizar, tá? Boa, vai ser O cara jogou o palão já Aí tá bom, não vou mais agressivar Ó, tem aqui dois voques Joga do bombe e eu jogo esse aqui, tá? Tem tapete Pode tirar a cara Oh! Um, dois, três, três Mano, o pai jogou demais Esse round, mano, vocês não tem ideia, meu Quero começar esse vídeo Com uma pergunta, assim, eu tô louco, peço perdão Mas, mano, não tenho o que fazer Quero que vocês comentem nesse vídeo, cada um Quantos FPS do seu CESC com roda em média Então não deixa de comentar aí Eu quero saber quantos FPS todo mundo roda E eu sei que muitos de vocês, pra ter um desempenho melhor dentro do jogo Joga na menor resolução possível Na menor resolução que o jogo oferece pra você Eu tenho um PC bom, tenho uma máquina da hora E eu jogo na maior resolução Na maior resolução do 4x3 Que é o 1280x1024 Nesse vídeo eu vou provar o CSGO Com a menor resolução possível do 4x3 A 640x480 Eu sei que é a resolução que muitas pessoas jogam Não por opção, mas sim por necessidade Ou é isso, ou não joga direito, tá ligado? Ou joga todo travado Então eu vou conhecer essa resolução Vem comigo Vamos ver os desafios E as vantagens, caso exista alguma Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro337 Por favor, se puder, se inscreva no canal Eu tenho o sonho de bater 1 milhão de inscritos Falta um pouco menos de 8 mil pra eu bater 700 mil Então se inscreve aí É importante pra mim E é isso, mano Vamos pra gameplay Vocês sabem que se eu pudesse ter um item no inventário Com certeza esse item seria a minha AWP Dragon Ball Por isso, nesse mês de maio Utilize o cupom LORE L-O-R-E O cupom LORE no CSGO.net Te dará 40% de bônus Utilizando agora até o dia 5 Você ainda consegue participar do sorteio do mês passado De mais de 10 facas pra 10 pessoas diferentes CSGO.net O cupom LORE O link do site e do formulário tá na descrição O que agarir que o sorteio desse mês será insano E tem a ver com o nome do cupom Usando o cupom agora você também já garante o HPF Sorteio O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avaliado Ó, preenção, preenção Ruxa meio, ruxa meio, ruxa meio Ruxa meio, ruxa meio Toma Olha vai gachinho do meio aí Ou Também que é o PR vivo, mano Essa ideia é bom no clutch Eu nunca vi isso na vida O que é, Felipe? Explica Olha minha tela O que que tem? Acho que eu tô fazendo essa porra Ah, mano Puxa a USP, vai, foda-se Se ligar esse round vai ser muito engraçado Valeu Bamba caga isso Ta bom Fica biu Não fudeu Meio 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 Vem cá Vem cá Tem pra cá Vai ser aqui guys Ezequ Ah é Meio 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 Relax Relax Pode voltar B Apê Pomba Ah moleque Mais um Mais um Outro Ó banguei uma Pode ser um checkpoint Pode ser um checkpoint Puxa Você é louco Apaguei Suave Tem Ю Banguei Joga uxa Se 13 36 Não � Não, não, então vai lá, só bando, qualquer coisa, se quiser ir sem smoke. Ah, já joguei sem smoke. Relaxa. É só você encostar na direita, tá ligado, Fih? Aí, ó, confia, paisão. Ah, mano. Tem que confiar demais, mano. Banga, Felipe, banga, Felipe, banga. Estilo tá ligado aberto. Espera, 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 espera. Pode bagar, Fih? Não, não. Tá cego aí, Fih. Não quero mais também. Pode pegar na cruz também. Vai tomar de alto, pai. Boa, meu mano. Eu vou dar uma gravadinha que eu tô de alto, tá? Vai, tem MF. Abriu MF, abriu MF. E fô, Felipe. E fô, Felipe, meu fô. Voltei bem, fô. Mais um tapete. Vou dar pra daqui, Felipe. Plantou bem aqui, ó. Uhum. Tem bang? Tem, mas eu tô muito bom. Faz do bombe. Faz do bombe. Espera, espera, espera eu chegar. Espera eu chegar. Uhum. Só espera, tá? Banguei. Tá a piscina, tá? Tá, mas tem uma banana atrasada. Mano. Mais um banana vai acontecer. Toma! Era tudo banana, eu acho. Vamos, deixa ele dizer que não tem ninguém aqui na... Vou tentar marotar a peruca. Se matar, volta e joga safe, tá? Não, não. Tô de uma doida. Todo mundo deu a banana. Entra aí, banana. Mas vamos sair sem volta. Volta, 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 volta. 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 Volta, volta. Pode ir, Renato. Não, alguém vai dar a volta aqui, não é possível. Tá volto. Ó. Deu uma Keltia ainda, mas tam si. E aí professor, tu tá aí, tu sabe? Mano, aqui tava curridão, velho. Pode ir. Chuy chuntrapa, mano. Mais um, ó, frente Ferri, ó, dá um pé aqui, ó Vou sinalizar, tá? Aí tá bom, vamos pro mais agressivado, chega agora Ó, tem aqui o tapete Tem tapete Pode tirar a cara Um Dois Aê, 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 que isso? Três Mano, o pai jogou demais esse round, mano, vocês não tem ideia, viado Você é o bichão mesmo, hein, doido Vamo, vamo, vamo jogar na cama Mano, não faz nenhum barulho de banana, nenhum barulho de banana Mano, vamo fazer o seguinte, vamo abrir na secura, confia, ó Vamo todo mundo encostar ali Quando a smoke acabar, a gente vai abrir louco Só abre, só abre na mira Espera, espera Ela tá bugada, ela tá bugada Tá, tá, espera, espera, espera Acabou, acabou Vamo abrindo, guys Vai, galera Pera Cuida da cota, cuida da cota Batei CT É, nós dois, pê Precisa contar? Vou botar pro CT Pronto Esse aí pode ser banana Eu vou olhar CT Assim tá bom Assim tá bom Lógico Vem Fazer Vem aí no caralho que a gente vai entrar xuxi, tá bom? Só me espera Abra em verde, abre o pique que sei Pode jogar Espera abrir Tem bach Vai 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 geral E Bom Eu sou louco, eu sou louco, não, eu sou louco, eu to louco, NÃO, EU NÃO TÔ LOUCO! Caralho, eu vou querendo matar o time aqui, acalmou, 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 bombiu um, bombiu um, comeu um bombiu um. Esquerda, esquerda, tapete, esquerda! Boa, é x1. Tem 20 segundos. Fala um A pra você ver, fala um A! A! Torque! Vai chegar esse lado, todo mundo. Tô marcado, esse deus tá smoothando. Ai, tomei. Pega o AP aí, Felipe. Na calma, hein? Na calma. Pelo amor de deus. Ai! Puxa um. Opa! Tem AP, hein? Ó, agora é o bicho meio. Não sei o que eu falei, eu vou fazer um pêzinho meio. Não da cara, eu vejo, não sei. É um homem de bosta. Mano, maior barulho do caralho, AP, velho. Mano, bora fazer uma execução B. Espera, espera, mano. Cheguei agora também. A gente vai executar B. Vem, vem, vem. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Boa, vai aí. Traz A, traz A aqui, traz A. Vai, 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 vai. Calma aí, pode vir. Tem ninguém. Provavelmente. Dá uma linha de tapete assim, bomba. Dá uma linha de bomba. Boa, vai tapete mesmo. Dá um costa e tem um muito miado, gado. Intercepta esse perigo, velho. Isso, isso. Boa, boa. X1. Tava lá no meio, lá atrás. Jugu. 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 Não corre muito pra ir, não. Vou botar pra você. Tipo, lá atrás. Você tá? Tira, pra ir. Boa. Boa. Tira. Tira, boa. Lá. Boa aqui, caralho. Isso. Fulpo, velho. Transcrição e Legendas Pedro Negri